Olá vencedores, hoje eu quero mostrar para vocês uma nova ferramenta que apareceu em um dos meus vídeos, não foi todo não. Aqui foi uma live que eu fiz no primeiro canal meu no YouTube. Interessante isso aqui, viu? Interessante. Logo abaixo da descrição da minha live, aqui está escrito descrição, o nome da minha live, live para inscritos, e meditação da palavra de Deus. Nesse apareceu, não são todos não, eu conferi aqui, não são todos não, em alguns. Então aparece aqui agora uma nova ferramenta para você acompanhar tudo aquilo que você fala no chat. É aqui embaixo, é chamado transcrição. Você clicou aqui em transcrição, logo abaixo da descrição, vem aqui passo a passo, desde a hora que eu comecei a falar, zerado, o início da hora que eu comecei a falar, live, até o final dela. Isso é uma live de uma hora e 38 minutos. Então, só terminou a fala. Então, tudo que eu falei nessa live, nessa live, apareceu aqui logo abaixo da descrição, da descrição do título da minha live. É uma nova ferramenta que tem aí, gente. Confere em alguns vídeos de vocês, não sei se vai aparecer em todos. O meu apareceu aqui, eu vou conferir agora. Apareceu aqui nesse canal meu. É o primeiro canal meu no YouTube, então ele apareceu aqui. Transcrição. Tudo que você fala aqui, passo a passo, tem até o tempo aqui direitinho. O tempo que eu falei, todo o tempo. É como se fossem capítulos de uma Bíblia. Como se fossem capítulos de uma Bíblia. Tem uns tempos, né? Como se fossem capítulos e versículos da Bíblia. Tudo bonitinho aqui, pausadamente. Olha que coisa linda. Chamada transcrição. Então, eu falei uma hora e 38 minutos. Então, isso vai terminar exatamente uma hora e 38 minutos, que é o tempo que eu falei. Logo abaixo da descrição. Vocês conferem isso aqui. Logo abaixo da descrição do vídeo de vocês. Vocês conferem aqui. Volta novamente tudo bonitinho. Então, clicou aqui. Nessa abazinha. Onde está meu dedo aqui. Eu vou mostrar meu dedo. Nessa aba aqui. Clicou nessa abazinha do canto aqui. Logo abaixo do seu vídeo. Está lá. A descrição do seu vídeo. E logo abaixo. Transcrição. Você abriu a página. Transcrição. Logo abaixo do seu vídeo. Vai aparecer essas informações. Tá bom? Isso aqui é uma nova ferramenta. Para vocês acompanharem. Tudo aquilo que vocês falam no chat. Aparece passo a passo. Quando a pessoa quer ver o que foi falado no chat. Então, aqui é mais uma ferramenta. Para nós acompanhar aí. Dentro do nosso canal. Confere. Se no canal de vocês já aparece. No meu. Já apareceu aqui. Então, eu estou mostrando para vocês de primeira mão aí. Eu olhei aqui meu vídeo. Eu vi essa nova ferramenta. Quando eu cliquei aqui. E deparei com isso aqui. Tá? Coisa boa de vocês acompanharem. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe.